Boa noite a todos, que a paz de Jesus possa estar nos nossos corações. Bom, para começar nós vamos fazer primeiro uma oração de abertura, né? Então vamos cerrar os nossos olhos, agradecer ao nosso Mestre Jesus, por mais esse dia, por estarmos aqui reunidos, Mestre Jesus, em teu nome, buscando a tua força renovadora, o teu amor bendito. Que a vossa luz divina, Mestre Jesus, possa nos conectar com a sabedoria maior, de forma que nós possamos transmitir todos os conhecimentos necessários para a noite de hoje. Que a vossa luz bendita, Mestre Jesus, possa orientar cada mente que entre em contato conosco, através desses meios de transmissão, Facebook, Youtube, de forma que as pessoas possam se sentir em paz, tranquila, radiantes de paz e de luz, Mestre Jesus. Agradecemos a toda a espiritualidade da casa que nos acolhe, aos mentores, aos nossos companheiros espirituais de jornada, que nos auxiliam no trabalho, para que tudo possa transcorrer dentro da perfeição e harmonia de Deus. Obrigado, Mestre Jesus, que nós possamos ter uma noite maravilhosa no dia de hoje. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Boa noite, então, a todos, aos nossos amigos do Facebook, aos amigos que vão assistir a palestra depois pelo Youtube. Boa noite a todos os companheiros que estão nos prestigiando também nessa noite aqui no centro, os companheiros desencarnados, porque a nossa plateia hoje, a maioria são de seres desencarnados, que vêm também para aprendizado, para ouvir, para trocas de informações. Então, que todos nós possamos aproveitar essa noite para aprender um pouquinho e refletir um pouquinho sobre um tema que eu achei bem interessante, falar um pouquinho sobre a nossa consciência. O que significa essa consciência e o poder de uma nova consciência? Eu dei esse título para a palestra de hoje, que é uma nova consciência. O que eu tentei buscar? Deixa eu só testar aqui. O que eu tentei buscar com esse título, uma nova consciência? Quando nós estamos encarnados aqui nessa escola terrena, nós estamos passando por alguns problemas, provações, expiações, e também aprendizados diferentes, que não só expiações e provas. Às vezes, nós estamos num momento de simplesmente nos dedicarmos à luz, e não estamos vivendo momentos de provações e nem de provas, mas estamos vivenciando essa escola terrena, como o próprio nome diz, como uma escola, como um local de aprendizado. E é importante que a gente tenha a consciência do que significa isso. O que significa essa escola de um aprendizado ou de um novo aprendizado? Porque cada dia que nós acordamos de manhã, nós estamos vivenciando um novo dia, uma nova oportunidade de trabalho, uma nova oportunidade de aprendizado. Então, nós estamos renovando as fontes para que a gente aprenda alguma coisa produtiva para a nossa vida. E também para a vida daqueles que estão ao nosso redor. Todos nós temos os nossos compromissos, primeiro conosco, e segundo com aquelas pessoas que estão coabitando o nosso lar, estão coabitando o nosso trabalho. Nós enxergamos no outro o reflexo daquilo que está dentro de nós mesmos. Eu já falei isso aqui, né? Então, nós precisamos cultivar esse amor dentro de nós, para que o outro possa refletir também o amor. Se nós queremos que as coisas mudem ao nosso redor, lembra que precisa mudar aqui dentro. E para que a gente tenha esse toque de mudança na nossa vida, é importante que a gente acorde a nossa consciência. E tente entender o que é essa nova consciência. Consciência parece um termo tão genérico, né? Então, por exemplo, eu acordo, eu vou trabalhar, eu tenho a consciência do meu dia a dia, eu tenho a consciência dos deveres que eu tenho que realizar no meu dia a dia. Mas essa consciência pode ser também uma consciência automática, né? Como se eu estivesse ligando lá um computador e estivesse apertando as teclas, automaticamente os programas vão passando na minha vida, e eu vou executando aquilo que eu estou vendo no momento exato. Mas essa consciência que eu estou falando é um pouquinho diferente. É a consciência de você entender o que está sendo proposto naquele novo dia que você começa. Por exemplo, quando a gente acorda de manhã e nós saímos para trabalhar, que a gente possa fazer uma conexão com o nosso divino. Uma conexão pedindo que essa luz do nosso mestre Jesus possa estar no nosso coração e possa orientar o nosso dia. Porque muitas vezes nós caminhamos no nosso dia a dia e às vezes a gente nem percebe as coisas que nós estamos realizando de forma certa ou errada. Nós simplesmente vamos realizando. E à medida que vai passando o tempo ou no decorrer mesmo do dia, às vezes a gente se pega em algumas ações que nós tivemos e fala, puxa vida, eu não tive uma boa atitude naquela ação, agir de uma forma diferente. Então para que isso não aconteça, ou para que aconteça cada vez menos, nós temos que estar conectados com essa luz divina. Oferecer aquele meu dia de trabalho, não a mim mesmo, mas de trabalho ao mestre Jesus, de trabalho ao meu Deus, aquele Senhor que me deu a oportunidade de estar aqui na terra para desempenhar algum papel importante. E quando nós estamos também no plano espiritual, também é dessa forma. Nós acordamos para cada tarefa no seu dia a dia e também devemos reverenciar a essência divina buscando as orientações para que a gente possa realmente acordar a nossa consciência verdadeira. Essa consciência verdadeira, ela faz parte de nós enquanto encarnados e também enquanto desencarnados. É a nossa essência divina, é essa que nós estamos procurando despertar. Porque o viver no automático faz com que realmente a gente passe os pés pelas mãos. E nós vamos errar muitas vezes se nós continuarmos fazendo assim. E no decorrer do passar do dia, ou mesmo no fim dar do dia, no outro, tudo se torna muito mais fácil, tudo se torna muito mais tranquilo, menos penoso. Nós conseguimos atender as pessoas, conversar com as pessoas, sem que aquilo traga algum mal muito grande para a gente. E a gente só se pergunta se nós conseguimos realizar, ou nós conseguimos falar tudo aquilo que a gente realmente gostaria de transmitir para aquela pessoa. Para que ela se sentisse útil, para que ela se sentisse um filho de Deus aqui na escola. Que ela tivesse a vontade de despertar também. Então, pensando nesse nível de consciência, é que eu tentei trazer um pouquinho para a gente dos estudos dentro da nossa doutrina maravilhosa, que é o Espiritismo, de algumas formas de a gente estar atento a esse nível de consciência e fazer e trabalhar nesse processo de conexão. Eu falo para vocês que nós estamos nesse momento grande de transição da nossa Terra, passando por um planeta de prova e expiações para um planeta de regeneração. E para que esse planeta se torne um planeta realmente de regeneração, nós, enquanto seres encarnados e também desencarnados, porque, pasmem vocês, a mesmo desencarnados, vocês fazem parte da Terra. Fazem parte dessa essência vibracional da Terra. Não estão encarnados, mas estão dimensionalmente vivendo em conjunto conosco. Então, é importante que todos nós tenhamos esse mesmo sentido de promover os processos de transformação, para que nós possamos fazer parte desse planeta de regeneração. Uma mudança nessa esfera vibracional da nossa Terra e que a gente possa trabalhar para que novos seres agreguem a esse conjunto de pessoas, de seres, que querem fazer parte desse planeta de regeneração. E isso é extremamente importante. Quando nós nos conectamos com essa luz, nós sentimos uma paz tamanha no nosso coração. E sentimos que, mesmo sem saber bem como, nós estamos indo no caminho certo. E podem confiar, porque Deus não desampara ninguém. Deus está sempre no comando das nossas ações. E aí as coisas se tornam um pouquinho mais cansativas. Mas mesmo sendo cansativas, vale a pena tentar. Porque uma hora nós vamos acordar e a gente vai se voltar para a luz. Então nós vamos falar um pouquinho sobre essa nova consciência, uma nova visão de enxergar as coisas, de se reencontrar. Chico Xavier coloca para a gente, né? A consciência é o meu guia. A paz é o meu abrigo. A experiência, minha escola. O obstáculo, a minha lição. Então em tudo que nós temos na nossa vida, existe uma lição a aprender. Existe alguma coisa importante que está sendo trazida para a gente para que a gente transforme aquilo e coloque em prática no nosso dia a dia. Então quando ele fala para a gente, né? A consciência é o meu guia. Quer dizer, tudo aquilo que eu tenho poder de raciocínio enquanto consciência como palavra matéria, essa consciência se torna o meu guia. Por quê? É através dessa racionalidade que eu vou poder direcionar o certo e o errado. Eu vou poder agir de uma forma ou de outra. Eu vou poder ir para a direita ou para a esquerda. Orientado pela consciência da minha razão. A paz é o meu abrigo. Quer dizer, não é gostoso você estar em paz aqui dentro? Sentir uma sensação de amor, de calmaria, de tranquilidade. E como é que a gente sente isso? No nosso dia a dia parece que a gente corre tanto, né? E a gente às vezes não consegue sentir essa paz. Mas quando você faz aquilo que você estava executando de uma forma natural e de uma forma prestativa, tendo consciência que você está transmitindo para o outro tudo aquilo que de melhor possa existir em você, essa paz, ela faz parte do seu coração. Ela faz parte do seu abrigo. Então, mesmo que às vezes, nas tribulações do dia a dia, nós possamos estar cansados, né? Tivemos um trabalho duro, às vezes, durante o dia, correrias, né? De uma certa forma, mas a paz aqui vem da sensação do dever cumprido. E esse dever cumprido é aquele dever não em relação a mim mesmo, mas em relação a Deus, a estar servindo a Deus, a estar servindo ao nosso mestre Jesus, governador desse mundo, né? Para que as coisas se transformem. Em cada palavra, gente, que a gente transmite para outra pessoa, né? No nosso dia a dia, essa palavra pode ser uma coisa muito positiva ou pode ser uma coisa muito negativa. Por exemplo, se eu falar para uma pessoa assim, eu te amo, viu? Qual será o sentido desse eu te amo, viu? De uma outra forma, se eu falar, olha, eu te amo, será que mudou alguma coisa? Então, às vezes, a tonalidade da voz que nós usamos para transmitir aquilo que nós estamos querendo transmitir, ela ressoa completamente no campo vibracional da pessoa e ela assimila aquilo de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Então, nós temos que ter cuidado com isso, porque nós estamos mexendo com as pessoas às 24 horas do nosso dia, né? Nós estamos tendo contato com pessoas, com trabalhadores, com a família e, dependendo de como eu faço a entonação de voz, eu posso estar passando uma imagem positiva ou uma imagem negativa, que pode refletir, às vezes, muito ruim naquela pessoa. Pensa uma pessoa que atende público, por exemplo, trabalha com o público como eu, né? Se, de repente, eu uso uma entonação de voz um pouco rude, aquela pessoa se sente simplesmente abandonada naquele momento, já que ela está ali buscando um problema de saúde, né? Resolver um problema de saúde, ela se sente abandonada, ela sente que, na verdade, nada pode ser resolvido. Da mesma forma, se eu explicar a mesma coisa com palavras diferentes e com uma voz, uma entonação de voz diferente, eu posso fazer com que ela sinta que, apesar de ser uma coisa ruim, existe um fio de esperança e que eu posso me agarrar a esse fio de esperança e lutar. Então, nós temos o poder de promover nas pessoas a transformação. Nós temos o poder de promover nas pessoas a vontade de mudança ou nós temos também o poder de desenvolver nas pessoas às vezes uma sensação de derrota. Então, eu posso ser co-participante da derrota daquele outro ou eu posso ser um co-participante da vitória, da ascensão daquele outro. O que é melhor? O que é mais gostoso? O que é mais prazeroso? Eu me deliciar com a derrota do outro ou me sentir muito feliz com a vitória e a conquista do outro? Claro que quando a gente vibra nessa vitória, nós também vamos participar desse manancial de luz, né? Porque existe uma gratidão tão grande no coração da outra pessoa que ela não consegue mais guardar pra ela só. É como se a gente tivesse sentado na beira do lago, né? E a gente empurra a água, ela vai, bate lá no outro lado e volta pra gente também, né? Assim, reverbera também o amor nas outras pessoas. E aonde é que nós precisamos começar a exercitar esse amor? Principalmente dentro da nossa casa, do nosso lar, com a nossa família, os nossos filhos, né? Não adianta a gente querer fazer trabalhos voluntários, gente, sair pra fazer trabalhos voluntários se eu não consigo dentro de casa colocar o amor pra aquelas pessoas que estão lá esperando. Primeiro, o trabalho voluntário que eu tenho que fazer é ali dentro da minha própria casa. E aí eu vou expandir esse trabalho pros outros. Eu, trabalhando aquelas pessoas que estão ao meu redor, vou gerar um campo vibratório maravilhoso, vou me sentir muito melhor, aquelas pessoas também vão se sentir melhor e vão também participar do processo de melhora em relação às pessoas. Então, gente, vamos trabalhar isso pra que a gente possa realmente se sentir em paz e trabalhar cada vez mais unidos pela vibração do amor de Jesus. Então, nesta outra prancha, né? Kardec coloca pra gente A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. Então, olha, a consciência é um pensamento íntimo, quer dizer, ela é minha e não tem como o outro entrar na minha consciência. Eu posso expor a minha consciência, mas o outro não pode entrar dentro da minha consciência. Ela é uma coisa íntima e que pertence a mim mesmo, pertence ao homem, né? Como todos os outros pensamentos que eu tenho. Os meus pensamentos são só meus. O outro não consegue entrar no meu pensamento, né? Eu consigo gerar um pensamento positivo ou um pensamento negativo, mas ele vai continuar sendo o meu pensamento. Então, quando eu trabalho em cima do meu pensamento pra que ele se torne um pensamento construtivo, um pensamento cocriador, um pensamento de paz, de luz, de amor, eu estou emanando essa vibração de amor pra aqueles que estão ao meu redor. Ao contrário, quando eu faço um pensamento negativo, pensamentos de rancor, de tristeza, de mágoa, de desilusão, esses pensamentos também serão sentidos pelas pessoas que estão ao meu redor. Então, o que eu quero dizer com isso? que se eu preciso e se eu quero mudar o meu ao redor, eu preciso mudar aquela vibração que está ao meu redor, eu tenho que trabalhar aqui dentro, da minha consciência, dos meus pensamentos, né? Trabalhar, modificar esses pensamentos pra que eles sejam faíscas de luz a atingir as pessoas e não sensações de discórdia, sensações de rancores, de tristeza, né? Isso o mundo já tem muito. Eu preciso de colaboradores que tragam luz a esse mundo. E é isso que nós estamos tentando fazer, tentando nos propor a fazer, né? Trabalhar o nosso eu pra que a gente seja, cada um de nós, um canalizador de paz e de luz. Kardec coloca isso, então, no livro dos espíritos na questão 835. Aliás, o livro dos espíritos, é um livro maravilhoso, livro da codificação da doutrina espírita, que traz a essência do espiritismo, né? E está indicado, então, para as pessoas que estão começando também, para que entendam a essência do espiritismo. Faz parte das obras básicas, né? Do espiritismo. Joana de Ângeles, né? Uma mentora maravilhosa que trabalha muito a questão do eu emocional, né? Ela coloca para a gente, né? Quando as dificuldades ameaçarem o teu equilíbrio, utiliza-te da oração. Muitas vezes, nós nos vemos ameaçados no nosso equilíbrio. Temos uma coisa para fazer no nosso dia a dia, de repente, não dá certo e a gente, às vezes, acaba se irritando, a gente perde um pouco o nosso foco e, de repente, a gente entra num processo de desequilíbrio. E Joana fala para a gente, quando nós percebemos isso, se volta para a oração. Só que eu falo para vocês assim, às vezes, é difícil a gente se conectar num momento em que nós desequilibramos. Então, o que é importante? Nós percebermos e trabalharmos esse sentido de percepção quando é que o padrão vibratório está mudando. Ah, mas como eu vou perceber isso? É simples. Eu acordo de manhã e parece que está tudo bem. De repente, eu levanto, começo o meu dia a dia e começo a sentir já que não está legal, alguma coisa não está bem. Alguma coisa eu tenho um desconforto aqui dentro, eu estou sentindo alguma coisa que não está legal. Então, primeira coisa, essa vibração pode não ser sua, então, eu não aceito essa vibração. A minha vibração é de paz, de amor, de luz, de força, de vida. Me conecto com a oração. Quando eu percebo essa mudança e faço a conexão, na hora eu consigo me reequilibrar. Mas quando eu deixo a coisa passar, aí é mais difícil. Às vezes, a gente precisa de ajuda. eu conto isso para vocês porque eu tive uma companheira encarnada aqui, nessa escola da Terra, maravilhosa, que foi a minha sogra, que agora já está no plano espiritual, mas nós tínhamos uma conexão tão grande, tão maravilhosa, que quando ela não estava bem, eu sentia, e ela também sentia quando eu também não estava bem. E às vezes, quando eu sentia a vibração mudando, alguma coisa que não estava legal, e aí o meu eu consciente falava assim, ah, não é nada, não, isso é normal, é do mundo mesmo, né? Aí aquilo ia aumentando. E de repente, eu estava numa situação que eu não conseguia mais fazer a conexão com a luz e trabalhar essa luz em mim. Aí eu precisava de ajuda. Então, ela me ajudava, me dava um passe, né? E vice-versa, quando ela também não estava bem, eu também socorria ela, né? Então, para isso, nós temos amigos em terra. E nós podemos, sim, e devemos solicitar ajuda, pedir orações, né? Aprender a solicitar essa ajuda. Mas nós precisamos aprender a pedir ajuda direto do alto. Nós precisamos aprender a nos conectar com essa luz divina, porque essa luz, ela independe do lugar onde eu estiver. Se eu estiver aqui, se eu estiver na minha casa, se eu estiver dentro do banheiro, eu posso fazer essa conexão naquele exato momento com a luz divina. E quando eu dependo de uma outra pessoa, eu preciso, às vezes, da presença daquela pessoa, eu preciso conversar com aquela pessoa e nem sempre nós vamos ter oportunidade para isso, não é? Então, quando nós aprendemos nos ligar com a luz divina que faz parte da minha própria essência, então, a resposta vem de imediato. E aí, eu consigo me conectar e consigo me reequilibrar, me realinhar, né? Então, Joana fala para a gente, a prece, ela é medicamento eficaz para todas as doenças da alma. Olha que importante. As nossas doenças, elas se manifestam no nosso corpo físico, porém, elas nascem em outro lugar, nascem no campo espiritual, nascem no nosso campo energético e aí elas se manifestam no espírito, se manifestam no corpo físico, né? E aí, nós precisamos de medicações terrenas, né? Mas quando nós estamos ainda com alguma impregnação no nosso campo energético que ainda não se manifestou no nosso corpo físico, nós podemos trabalhar essa questão da medicação através das orações, através dos pensamentos. Vocês não percebem quantas pessoas às vezes pedem no grupinho de WhatsApp, né? Eu mando me ajudem em oração para fulano de tal que está doente e tal, tudo. E será que aquilo funciona? Funciona. Por que funciona? Porque, na verdade, a gente forma uma egrégora de paz e luz que é encaminhado para aquela pessoa. e essa egrégora reveste todo o campo vibratório daquela pessoa para que ela absorva a luz e dessa forma ela tem o sentimento de paz, de amor, de conquista, de renovação. Então, é importante que a gente trabalhe esse sentido de medicamento através do poder da oração. Quantas vezes nas minhas... meu trabalho no dia a dia, né? Às vezes uma pessoa não está bem e aí eu paro e peço, peço ajuda para o alto, né? Peço lá, né? Para a equipe médica astral, para a equipe doutor Bezerra de Menezes que possam visitar aquela pessoa, que possam vibrar por aquela pessoa, trazer o conforto, a paz, o amor, livre aquela pessoa da dor. Então, Joana traz para a gente que através da oração nós podemos nos reequilibrar e esse reequilíbrio é extremamente importante para a gente continue a nossa caminhada evolutiva nessa terra e dessa forma a gente possa conquistar aquilo que nós viemos buscar aqui, a nossa consciência divina, estar envolvido nessa consciência divina. Chico coloca para a gente, então, nessas reflexões, né? Seja digno e correto em todas as circunstâncias. Não se preocupe com os equívocos alheios. muitas vezes a gente faz isso, se não todos os dias, a gente se preocupa muito com os equívocos, os erros alheios. Então, nós estamos prestando atenção, puxa, aquela pessoa agiu errado, aquela pessoa pensou desse jeito, fez errado, executou o trabalho de uma forma errada, e nós nos preocupamos muito com aquilo que está externo. Nós nos preocupamos com o outro, em olhar o que o outro está fazendo. E Chico coloca para a gente, olha, cada qual dará contas de seus atos à própria consciência. A sua tarefa consiste em melhorar-se sempre e cada vez mais. Para isso, você nasceu. Então, nós não viemos aqui, nessa terra, para cuidar do outro. Nós não viemos aqui para enxergar o erro do outro, para apontar o erro do outro, para olhar se o outro está sentando direito, se ele está comendo direito, se ele está executando o trabalho dele direito, está bem feito ou não está. Por quê? Porque aquilo é um ponto de vista meu. De repente, eu estou errado e o outro pode estar certo. Quem garante? Nós temos a consciência desperta para ter a certeza de quem está certo ou quem está errado e eu tenho esse poder de julgamento dentro de mim mesmo. eu posso ser o juiz para julgar cada um das pessoas, cada um de vocês que estão aqui, se eu não consigo nem mesmo dar conta dos meus próprios erros. Então, Chico coloca para a gente que nós viemos aqui para nos melhorarmos sempre e cada vez mais. Por isso, é importante que a gente estude e trabalhe em cima de nós mesmos. porque trabalhar em cima do outro não vale a pena. Não vale a pena porque eu vou abandonar o outro? Não. É porque quando você trabalhar em cima de você mesmo, você olha o mundo diferente. E aquela pessoa que você estava incomodado, estava achando que tinha que mudar, ela vai se interessar pelas mudanças que você teve e vai, então, passar a transformar a vida dela também através do exemplo nós não devemos impor nada, nós devemos mostrar a criança ela aprende muito mais vendo as atitudes dos pais do que se elas estivessem sendo comandadas. Quando você manda a criança executar alguma coisa, ela faz, mas às vezes ela faz com raiva, às vezes ela não faz aquilo de uma forma adequada, mas quando você vai lá e faz e ensina para ela como fazer, ela aprende de uma forma diferente. E nós temos certeza que ela está aprendendo, porque no momento certo, quando ela precisar, ela vai mostrar aquilo que ela aprendeu. Então, cuidado com aquilo que a gente ensina todos os dias, não só para as nossas crianças, mas para as pessoas que estão ao nosso redor, aqueles que estão trabalhando lá conosco, nosso dia a dia, as atitudes que eu tenho lá no meu trabalho, mostram exatamente como eu sou, mostram isso, exatamente como eu sou. Chico também coloca para a gente, quanto a felicidade, cremos que ela nasce na paz da consciência tranquila pelo dever cumprido e cresce no íntimo de cada pessoa, à medida que a pessoa procura fazer, a felicidade dos outros, sem pedir felicidade para si próprio. Nós temos às vezes, muitas vezes, nós temos essa questão de querer ser feliz, querer se sentir bem, mas quando nós esquecemos um pouco do querer ser e quando nós transmitimos essa questão da felicidade para o outro e procuramos fazer a coisa para que a felicidade dele aconteça, nós retornamos essa felicidade para a gente de uma forma maravilhosa, de uma forma tranquila e que a gente pode saborear essa felicidade de uma forma realmente muito bonita. Então, vamos trabalhar isso, fazer pelo outro realmente da forma que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Não importa se eu estou num trabalho, se eu estou num momento difícil da minha vida. Pense luz, imagine que aquele ambiente é um ambiente de luz e trabalhe em cima da luz. A treva, ela simplesmente é a ausência da luz. Ela não existe, ela é a ausência da luz. Quando eu estou num quarto escuro e vou lá acendo o interruptor, a treva some, simplesmente some. Então, ela não existe, ela deixa de existir quando eu acendo a luz. Por que é que eu não acendo a minha luz interna? Naqueles momentos que eu estou tristonho, cansado, estou realmente questionando alguma coisa na vida, acende a tua luz interna. Isso é importante. E saiba você que ninguém, ninguém mesmo tem culpa de tudo aquilo que está acontecendo com você. Nós procuramos as situações que nós temos para viver aqui da forma mais adequada para que eu desperte, para que eu cresça. E eu costumo fazer o que? Coloco a culpa no outro, porque fica mais leve. Eu coloco a culpa no outro e consigo caminhar de uma forma mais adequada sem procurar me corrigir. Porque me corrigir, às vezes, dói um pouco, porque eu tenho que mudar algumas coisas, alguns costumes que estão dentro de mim e eu preciso transformar. Então, cuidado com aquilo que nós estamos fazendo com as nossas vidas. Cada uma dessas vidas são tesouros aqui na face da terra. Foi uma oportunidade maravilhosa que nós tivemos de estar aqui aprendendo com aquelas pessoas. Veja o exemplo das famílias, aquela pessoa que a gente tem dentro de casa, a esposa, o marido ou o filho. O casamento parece engraçado, passa um tempo e aí, de repente, as pessoas esquecem de se amar e começam a prestar atenção mais nos defeitos do outro, em vez de ajudar o outro. Então, procure ajudar o outro, procure fazer também pelo outro. Se a esposa está lá fazendo um trabalho, lavando um quintal, por exemplo, e você, naquela hora, está mais tranquilo, vá lá ajudar, coloque seu pé na água, trabalhe junto, e o contrário também, como é gostoso quando a gente pode compartilhar, ser parceiros aqui. Somos isso, na verdade, a vida a dois é exatamente isso, é um ser parceiro do outro para que nós procuremos crescer juntos e não distanciar. Cuidado, porque nós vamos fazendo esse distanciamento no nosso dia a dia sem percebermos e às vezes o elástico já esticou tanto que ele não volta mais. Então, cuidado, vamos tentar observar isso para que a gente possa permanecer o mais próximo possível. A gente possa ajudar o outro, possa estar com o outro em todos os possíveis momentos da nossa vida. Mesmo que pareça uma coisa que não tem tanta importância, tem sim para o outro, é importante. Outro dia eu já falei que agora tem um problema grave, que assim, quando minha esposa vai viajar, não consigo dormir a noite inteira. A noite inteira, que engraçado, porque você sente falta do outro ali junto com você. Então, é engraçado isso. Então, que a gente possa compartilhar a nossa vida com o outro, sermos realmente parceiros de jornada, uns com os outros, independente se nós estamos casados ou não, mas, por exemplo, dos nossos amigos, do nosso trabalho, que a gente também possa ser parceiro do outro, um colaborando com o outro. Falei para vocês há muito tempo atrás, quando eu tive um dos primeiros empregos meus, que o chefe nosso, o dono da firma, ele ia simplesmente todas as tardes ajudar a gente a passar pano no chão. e ele era só o dono da firma. O que ele me ensinou com isso? O poder da humildade, através da humildade dele, de fazer aquele trabalho conosco, ele ensinou que a gente deveria fazer bem e fazer contente, feliz, alegre. Então, as coisas, os ensinamentos, eles não estão nas coisas mirabolantes que a gente possa inventar, estão nas pequenas coisas que a gente pode fazer a partir do momento que a gente acorde de manhã e comece o nosso dia a dia. Despertar a nossa consciência. Nós precisamos trabalhar esse despertar da nossa consciência, se reconhecer como um ser espiritual, filho de Deus divino, que a tudo tem direito nessa escola da vida. Reconhecendo esse nosso despertar, essa consciência divina, nós vamos nos conectar com todas as nossas outras consciências passadas, que estão gravadas no nosso sistema energético planetário e dessa forma nós vamos aprimorando a nossa consciência, nós vamos restabelecendo vínculos que são importantes no nosso processo evolutivo e dessa forma a gente vai conseguir dar um passo adiante de uma forma bem mais rápida, uma forma consciente, uma forma ágil, para que a gente possa realmente chegar onde nós queremos, que é estar no estado desperto. Pensa quão maravilhoso se nós tivéssemos a nossa consciência completamente desperta e a gente pudesse ter um conhecimento vasto de tudo sem os pré-julgamentos, porque quem tem a consciência completamente desperta não julga, ele simplesmente transita sobre essa escola terrena emitindo raios de luz para aqueles que estão ao redor. Que coisa mais maravilhosa, se cada um de nós pudéssemos fazer um pouquinho disso, o nosso planeta seria muito melhor e nós estaríamos já em faixas vibratórias muito superiores a que nós estamos. desse site Trabalhadores da Luz eu tirei essa frase achei maravilhosa as pessoas que se movimentam em círculos espirituais podem sustentar conceitos e ideias da verdade espiritual ou do criador olha que bacana isso então as pessoas que estão frequentando centros espíritas a igreja católica a igreja evangélica a igreja budista ou qualquer círculo religioso ou espiritual elas vão ter conceitos e ideias das verdades espirituais que aquela determinada religião está pregando então elas vão ter esses conceitos como nós dentro do espiritismo temos as verdades e os conceitos sobre a vida espiritual porém todavia quando o conhecimento é mantido internamente a mente é apenas um produto da aprendizade em vez de experimentar então quando todos esses conhecimentos que nós tivemos aprendemos fizemos cursos todos esses conhecimentos eles fazem parte de nós mas nós guardamos esse conhecimento dentro de nós mesmos então esse conhecimento essa mente ela vai ser só um produto da aprendizagem e ela não vai estar sendo experienciada que é o nosso objetivo aqui aprendemos mas colocarmos em prática experienciar aquilo que nós estamos vivendo há um tempo atrás eu me questionava assim nossa mas eu fiz bastante cursos aprendi bastante coisas busquei bastante coisas filosofias enfim muitas coisas eu busquei e eu não entendia muito bem porque eu buscava tanto essas coisas mas a gente entende hoje que nós buscamos porque chega o dia em que a gente pode abrir a tampa e sair um pouquinho daquilo que a gente aprendeu e quando nós estamos fazendo isso ensinando ou falando um pouquinho daquilo que nós aprendemos nós estamos revivendo todo aquele conhecimento dentro de nós mesmos e aí nós estamos realmente experienciando e vivendo aquilo que nós estamos falando então importante que a gente faça isso coloquem em prática isso sabe aquela pessoa que às vezes vai ler um evangelho e fala eu não vou comentar porque eu não tenho conhecimento eu tenho medo de comentar não tenha simplesmente fale aquilo que o seu coração sentiu é isso que nós temos que fazer falando aquilo que nosso coração sentiu as coisas vão vindo e a nossa mente ela vai se renovando e nós vamos trazendo grandes conhecimentos que estão adormecidos estavam adormecidos lá dentro e nós estamos trazendo para fora como forma de trazer a vida para nós e para aqueles que estão ao nosso redor desse mesmo site quando a mente e o amor puro do criador funcionam como um então a mente se torna capaz de adotar o fluxo da natureza livre da alma e do criador sendo inspirada divinamente de modo constante olha que bacana então quando o amor puro do criador ele funciona dentro da nossa mente então se forma um fluxo natural dessa mente do criador e a gente consegue se conectar com essa luz divina de uma forma constante eu não preciso mais por exemplo parar para fazer oração nós estamos acostumados a parar para fazer oração então por exemplo seis horas da tarde é hora de fazer oração então a gente para vai lá senta em posição de oração e faz a sua oração dez quinze vinte minutos ou o que seja três horas da tarde é o horário então a gente costuma fazer isso quando a gente tem esse amor do criador funcionando na nossa mente a oração é assim eu estou caminhando e eu estou fazendo a oração eu estou indo para a igreja eu estou indo para o mercado eu estou indo para o trabalho e eu estou conectado com a luz constantemente é uma conexão ininterrupta se eu sou filho da luz se eu sou filho do criador eu tenho uma conexão direta com esse pai maior eu preciso acreditar isso e exercitar realmente na minha vida essa conexão divina porque eu posso garantir para vocês que é maravilhoso você poder se sentir conectado com essa luz divina às vezes eu consigo sentir um pouquinho disso eu estou trabalhando para que possa melhorar isso mas quando a gente sente que a gente está conectado com a luz tudo passa a ser muito melhor a vida não tem tropeços ela é simplesmente maravilhosa e aqueles aparentes tropeços são somente oportunidades para que a gente possa enxergar a vida de uma forma diferente então alertem os pensamentos a nossa ideia a nossa mente para que a gente consiga conectar com essa luz divina ela está aqui para todos nós para cada um de nós nós não precisamos mais sairmos em busca de nada tudo está aqui dentro está dentro de mim mesmo eu só preciso olhar para dentro de mim ter a consciência dessa essência divina e manifestar essa consciência divina aqui e agora cada vez que vocês produzem um pensamento um sentimento ou uma ação originados e focados na unidade vocês então se permitem aceitar a sua consciência divina interna então cada vez que a gente está pensando tendo uma ação orientados então pela unidade ou seja o que quer ser orientado pela unidade orientado pela luz divina por Deus pelo amor universal pelo amor incondicional quando nós estamos fazendo pensamentos e ações orientados unicamente por esse amor que é incondicional então nós estamos permitindo a ascensão da nossa consciência divina interna nós estamos permitindo que ocorra uma abertura nos nossos centros energéticos nos nossos chakras se a gente quiser dizer assim para que a gente se ligue com essa luz quando vocês estão em trabalhos espirituais ou visitas espirituais a trabalhos a casas espíritas ou a médiuns tentem perceber a luz que emana através da glândula pineal e faz a conexão com o alto para trazer os conhecimentos trazer as informações isso é a forma da gente estar conectado com a consciência divina porque naquele momento onde está acontecendo aquele trabalho nós só estamos com um pensamento um pensamento de paz um pensamento de luz um pensamento de amor um pensamento que o outro consiga alcançar tudo aquilo que ele tem necessidade e dessa forma vocês vão poder experienciar essa luz e saber que vocês podem sentir também essa luz ela faz parte da vida de cada um de nós faz parte da vida de cada um de vocês então coloquemos essa luz em prática vai ser muito bom Ramed coloca pra gente ao enxergarmos a profundidade de cada criatura identificaremos ali uma semente divina em seguida tomamos consciência profunda desta realidade ímpar então quando a gente enxerga o outro como um ser filho de Deus uma essência divina nós estamos tomando a consciência profunda de que ele é filho do criador se eu treinar fazer isso o que o outro pode fazer que pode me agredir pensa na sua família pensa naquela situação às vezes que a criança está mal criada falando algumas coisas que te agride né se você procurar enxergar a essência divina que está lá dentro dela tudo aquilo que ela está reverberando não te atinge mais e com o passar do tempo ela se transforma porque a sua energia mudou e você reconhece a luz nela e quando eu reconheço a luz a luz se faz em nós do átomo do anjo somos elos de uma extraordinária cadeia cuja causa e efeito é Deus o poder glorioso do universo por força da lei superior todas as consciências transitam em fluxo incessante pelos dois universos o físico e o espiritual conectadas entre si e com a consciência cósmica então matéria ou espírito terra ou plano espiritual simplesmente é uma questão de dimensão mas é o mesmo plano nós estamos todos trabalhando com o mesmo objetivo e os nossos amigos que alcançaram planos superiores alcançaram planetas superiores também naquelas estatificações também existem várias dimensões coagindo coabitando no mesmo ambiente com o objetivo de trocas de um aprender com outro então hoje aqui nós estamos numa assembleia tentando aprender alguma coisa sobre essa doutrina maravilhosa e existe uma troca eu que estou encarnado estou passando para aqueles amigos encarnados e também para os desencarnados que estão aqui que estão no plano espiritual e também estou aprendendo com eles através do campo vibracional então existe uma troca do universo admitir desculpa admitir nossas falhas e não se ressentir é uma fórmula poderosa para remover os obstáculos a boa convivência isso gente é uma coisa extremamente importante no nosso caminhar a gente tem aprendido que nós precisamos refletir um pouquinho sobre as nossas ações para que a gente possa se renovar para que a gente possa reaprender para que a gente possa crescer e continuar caminhando porém olha aqui que a média fala para a gente admitir as nossas falhas é importante eu olho para elas vejo o que aconteceu e penso eu tenho que melhorar mas e não se ressentir é uma fórmula poderosa para eu remover os obstáculos da boa convivência o que acontece de repente eu olhei lá para uma falha grave minha e eu reconheço eu errei eu errei é minha culpa minha máxima e pura culpa e aí eu fico martelando aquela culpa dentro de mim e me revisto numa vibração pesada de tristeza de melancolia de rancor às vezes e com isso eu não estou conseguindo renovar nada eu estou simplesmente criando formas pensamentos para que a densidade ao meu redor aumente e eu me sinta mais pesado mais cansado mais tristonho então quando eu enxergar uma falha minha eu não posso me ressentir com aquela falha eu tenho é que reconhecer essa falha e pensar graças a Deus eu enxerguei isso e tenho uma nova oportunidade de recomeço eu posso sim mudar o rumo da minha vida dessa forma eu vou estar melhorando a minha convivência comigo mesmo e com aqueles que estão coabitando comigo o nosso mundo uma mensagem também psicografada pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto quando cremos que os auxílios invisíveis fazem parte da nossa existência desenvolvemos o potencial da religiosidade encontrar Deus em nós e saímos das nossas zonas de conforto para níveis de consciência cada vez mais amplos e elevados então quando a gente tem essa consciência de que nós estamos nós não estamos sozinhos nós estamos sendo auxiliados por aqueles amigos espirituais que estão ao nosso redor seja qual denominação que nós queremos dar pelos anjos guardiões pelos protetores pelos mentores pelos espíritos de luz então existem várias denominações mas não importa qual a denominação que a gente utilize mas quando a gente acredita que nós estamos sendo auxiliados nós estabelecemos esse vínculo de religiosidade e as trocas acontecem as trocas energéticas acontecem então eu sinto a presença de Deus na minha vida eu sinto a presença da vida divina atuando na minha vida e dessa forma eu posso transformar aquilo que eu estou vivendo despertar então acordar para a vida despertar a essência divina e como é que nós temos que fazer isso colocando em prática tudo aquilo que nós conversamos até agora e o mais importante disso é a gente querer realmente despertar é ter a vontade dentro da gente de despertar sair do comodismo que nós estamos acostumados do nosso dia a dia e colocar em prática as vivências de luz só colocando em prática tendo a vontade é que nós vamos conseguir romper esse véu da ilusão que nos mostrava como seres fracos franzinos que estavam dependentes de alguma coisa nós somos seres fortes ligados à luz somos filhos da luz e portanto nós somos a verdadeira luz vamos ter a consciência disso Kardec coloca pra gente Deus Deus pôs no fundo do vosso coração uma sentinela vigilante que se chama consciência ouvia que ela só dará bons conselhos então quando a gente tiver alguma coisa que nós estamos incomodado ouça a voz da consciência ouça a voz que vem do coração aquela voz que é realmente pura que não está interessada nos ganhos não está interessada em nada extra mas está interessada em seguir o sentido de verdade ouvindo essa voz da consciência certamente nós jamais iremos errar e teremos um caminho e um futuro belo André Luiz e Respostas da Vida coloca pra gente a sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente em razão disso qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança dos seus pensamentos olha André Luiz coloca pra gente que a força existe em nós e nós é que determinamos a forma como nós vamos viver como nós estamos acostumados eu determino se eu quero um lar de paz de amor de tranquilidade ou se eu quero um lar de guerras eu determino através do meu pensamento através das minhas ações através da minha palavra do canhão que eu tenho na minha língua né então eu determino como tem que ser aquele lar se eu quero paz ou eu quero guerra eu determino como vai ser a minha vida matéria como vai ser se vai ser uma vida próspera ou vai ser uma vida difícil se eu acredito que eu tenho que ter uma vida difícil pra conquistar as coisas certamente o universo vai te ajudar pra que seja da forma que você quer difícil mas que você vai conquistar agora se você acredita que você não precisa sofrer pra ser feliz nessa terra certamente toda a espiritualidade vai estar trabalhando pra que você seja feliz do jeito que você é do jeito que você quer que as coisas aconteçam da melhor forma possível se você não agredir o outro então não transgredir esse espaço do outro então eu coloquei essa figura pra que a gente pudesse encerrar e falar pra vocês que nós temos que buscar a nossa consciência divina veja que essa figura é a mesma dessa porque essa daqui tá expandida tá bem maior porque ela abriu o nível de consciência se voltou pra luz e agora ela enxerga somente a luz então ela enxerga a consciência divina que existe dentro dela e é assim que nós temos que trabalhar esse dia de hoje eu escolhi esse tema pra que a gente pudesse fazer esse convite pra todos vocês pra todos nós que a gente abra a nossa mente se conecte com essa nossa luz divina e que a gente vivencie essa luz divina agora dentro do nosso ser não vamos esperar pra amanhã vamos transformar hoje eu preciso fazer alguma coisa hoje na hora que for dormir já faço uma mentalização maravilhosa e conecto com a luz nesse momento Senhor Jesus que a vossa luz divina possa me indicar o caminho que os vossos anjos protetores possam indicar o caminho pra que o meu espírito entre em contato com realidades maravilhosas de paz e de luz e dessa forma eu posso absorver da melhor forma possível as energias benéficas pro meu corpo físico e meu corpo espiritual dessa forma nos conectamos com essa luz e durante nosso sono físico seremos certamente trabalhados em direção a essa luz então é um convite pra todos nós na noite de hoje agora a gente vai fazer a nossa oração de encerramento a nossa meditação e peço pra vocês aqueles que quiserem colocar a água pra fluidificar vamos colocar a água e a gente vai fazer então uma oração em conjunto então vamos nos ligar a luz relaxem os ombros relaxem a sua mente nesse instante e vamos agradecer a essa esfera divina que se forma ao nosso redor mestre de amor bendito que essa luz maravilhosa mestre querido nesse instante divino possa permear o coração de todas as pessoas que estão em contato conosco neste momento possa fazer mestre Jesus com que cada um sinta a sutileza do vosso amor bendito e a força mestre Jesus da vossa redenção como uma forma mestre querido de nos auxiliar para que nós possamos caminhar juntos que nós possamos mestre querido despertar a nossa consciência divina e nesse instante nós vamos relaxando a nossa mente vamos vamos deixando com que ela se sinta pacificada vamos agradecer ao nosso mestre bendito vamos agradecer a esse universo maravilhoso que nos acolhe a oportunidade de estarmos aqui vivenciando esses dias de aprendizado que cada um de nós mestre Jesus possa se sentir amparado pela vossa força e pela vossa luz meu coração é o teu coração e o teu coração é o meu coração dentro do teu coração existe o amor dentro do meu coração existe o amor nesta união dos nossos corações nós amplificamos esse amor divino de forma que nós possamos exalar por todo nosso corpo físico e o nosso campo espiritual para que as pessoas que entrem em contato conosco sintam a grandiosidade do vosso amor divino atuando na nossa vida mestre Jesus teu amor bendito é capaz de remover todas as incertezas da vida e eu coloco agora mestre Jesus em vossas mãos o coração de cada uma dessas pessoas que estão conectadas conosco neste momento para que esse amor bendito mestre Jesus do teu coração envolva a mente dessas pessoas acalente o coração dessas pessoas e remova mestre Jesus do campo vibratório dessas pessoas todos os sentimentos que possam causar tristeza melancolia possam causar dissabores nas suas vidas que todos esses sentimentos mestre Jesus possam ser dissolvidos nas águas benditas do rio Jordão e que o vosso amor mestre Jesus possa trazer paz e renovação a essas pessoas para que elas se sintam capazes para que elas se sintam fortalecidas pela vossa luz e fortalecidas por essa luz se coloquem em trabalho mestre Jesus em trabalho em direção a concretização dessa luz nesse momento todos os anjos os arcanjos os mentores espirituais trabalham a mente de todas as pessoas que estão conectadas conosco nesse momento de forma que elas possam sentir-se fortalecidas de forma que elas possam sentir-se donas da sua própria consciência e possam enxergar que dentro dessa consciência existe a consciência divina aquela que trabalha o amor eterno dentro de cada um desses seres e através dessa conscientização possam se conectar com a luz universal manter essa conexão divina de uma forma contínua para que se sintam acalentadas pelo amor divino que esses amigos espirituais que estão aqui nessa noite de hoje possam se sentir fortalecidos na sua caminhada e possam continuar em direção à luz e dessa forma possam ser abençoados mestre Jesus pelas vibrações do vosso amor bendito que a paz e o amor do nosso mestre Jesus possa invadir todos os lares nesse instante possa levar esse amor bendito aos corações aflitos que todos possam ser fortalecidos julgamos essa energia de paz e amor a nossa mãe terra para que ela possa direcionar de uma forma adequada a todas as pessoas que tem necessidades todos aqueles que estão passando por problemas de saúde possam receber a vossa luz nesse instante mestre Jesus e que as águas possam ser fluidificadas mestre querido dessa forma as pessoas possam se sentir mais em paz harmônicas e trabalhando dentro da sua própria consciência mestre Jesus o manto do vosso amor bendito cobre cada um de nós reverenciamos mestre Jesus também nesse instante a nossa querida mãe imaculada trabalhada na imagem de aparecida nossa senhora aparecida uma egrégora maravilhosa sobre esse nosso país Brasil que essa egrégora de paz e luz possa fortalecer todos os corações de todos os seres viventes nesse nosso país e que nós possamos caminhar cada vez mais em direção a luz mestre Jesus graças mestre Jesus nós os damos nesse instante ao vosso amor bendito graças a Deus Senhor graças a Deus então meus queridos boa noite a todos vocês que vocês possam ter uma noite de paz de luz uma semana abençoada pelo nosso mestre Jesus e na sexta-feira nós estaremos novamente aqui no nosso centro Chico Xavier para que o amigo que venha transmitir as mensagens da noite de hoje possa levar um pouquinho de carinho a cada um de vocês boa noite a todos que Jesus os abençoe por favor Jesus um a cada uma e Legenda Adriana Zanotto